Fala meu povo, e aí gente? Tudo bem com vocês galera? Um bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal né meus amigos, canal do Ju Moral Oficial Gente, já se inscreve aí, deixa aquele like, compartilha com os amigos e ativa o sininho das notificações Meus amigos, nesse vídeo aqui de hoje, vamos mostrar muita coisa bacana aí para vocês Bora, bora começar aqui Vamos começar galera, levando os pintinhos novos ali É para casinha né, para casinha não, é para baia deles né, que lá ainda não tem casa Mas logo logo depois eu vou estar fazendo uma casinha para eles E também gente, vou mostrar algumas mudanças que eu já estou fazendo aqui na criação É para tentar melhorar um pouco aí né, aqui as estruturas da criação aqui das baia Então ocupa um vídeo todinho aí que o vídeo está bacana Bora levar os pintinhos lá para baia e mostrar as coisas aí da criação nesse final de tarde Cuida Brasil, deixa o like E é isso aí meus amigos, gente, antes de nós levar os pintinhos ali para baia novo que eu fiz para eles Gente, desmanchei aqui hoje né gente, vocês estão vendo aí ó Essa casinha aí né, que era a casinha onde aqueles pintinhos filhos do gigante com as carijotava, aqueles maiores Aí galera, eu desmanchei, tirei as telhas aí, vocês estão vendo aqui né ó Gente, tinha bastante rato aí gente, bastante rato mesmo Cada ratozão grande gente, os bichos correram aí em cima do muro ó Subiram no cajueiro aí mais cedo, até publiquei aí um short aí também Tem uns vídeos aí no Instagram e no Kawai né gente, estão muito medo de rato e de sapo né Mas graças a Deus gente, eu consegui tirar essas telhas daí né ó Agora falta só eu terminar de juntar essa bagunça que está aqui Quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer a limpeza dessas telhas né, que dá para aproveitar E também tem essa telha aqui, algum resto de telha aí que dá para aproveitar E vou ter que reformar aí né gente, eu não sei, mas eu acho que eu vou deixar gente ó Essas furquilhas aí, essas madeiras que estão segurando, eu vou deixar aí Mas só gente, que eu vou reformar, agora eu não sei como nem quando né gente ó Porque aí estava cheio de rato né, e se eu colocar essas telhas aí, vai encher de rato de novo gente Eu já encontrei essas telhas no mato né, eu trouxe faz tempo, aí fiz essa casinha aí ó Já criei bastante pintinhos aí, mas infelizmente o rato estava tomando de conta e dormindo em cima das telhas né gente Só acho que não tinha cobra né Aí gente, eu vou deixar essa armadeira do jeito que está aí, eu vou só dar uma melhorada eu acho Vou tirar essa bicha de cama que tem aí, essa mola que eu botei E vou ter que trocar meus amigos, esses pau aqui ó, que estão aqui nessa furquilha ó Esses pau aqui ó, vou ter que trocar, que sustenta aí, porque estão selando né, estão entortando, querendo se quebrar Aí como essas telhas são pesadas, podia cair por cima dos sanguinhos aí, dos pintos né Que às vezes eles entram para ir para dentro para dormir e comer Mas vou estar reformando isso aí gente, vou ter que ir atrás de uma armadeira melhor, boa Para mim estar fazendo aí tudo bem direitinho ó, tirar essa mola aí Para mim botar a estelha ou então vou fazer outra menor né gente, bem feitinha mesmo Vou ver se eu encontro a armadeira, que aqui é muito difícil Mas se Deus quiser vai dar certo Então meus amigos, eu vou cuidar em levar os pintos né, lá para Nova Baia deles lá Final de tarde aqui no criatório, na criação ó, bora cuidar É isso aí meus amigos, eu peguei essa caixa aqui né, para a gente colocar os pintinhos aqui dentro gente Ó, eles estão aí no vivero né, já está ficando bastante apertado, está bastante sujo aí E também é muito molhado aí né, a galinha estava muito estressada, estava derramando água do bebedouro Então a gente vai levar para outro local ela com eles, vamos colocar aqui dentro Aí gente, aqui tem 19 pintinhos né, vocês estão vendo aí, aí tem pintinho frisado, pena chata Pintinho nascido de ovos verdes, entendeu E também tem, é, pintinhos aí com pena nos pés, pescoço pelado, parece que só tem um pescoço pelado aí gente Hoje foi que eu dei fé E também gente, tem bastante filho aí do galinho gigante né, ó As nossas galinhas caipiras, aquele galhão índio gigante que estava aqui na criação Então vamos levar eles lá para baixo gente, ver se eu consigo pegar aqui Vai dar um trabalhozinho viu Ela é uma galinha boa, mansa, tranquila Mas os pintinhos aí ó, estão bem espertinhos já gente, bem grandinhos Todos diazinhos, vamos cuidar pegar eles aqui A gente está levando lá para Nova Baia, onde eles vão ficar e crescer Até virar franguinho né Cuida meus amigos, está aqui os pintinhos gente, bora levar Lá para Nova Baia deles ó, 19 pintinhos gente, contei aí bem certinho Aí está a galinha zona aí, a mãe deles aí, uma boa mãe ó Olha aí gente, como estão crescendo rápido né gente, todos bonitinhos ó, graças a Deus Todos saudazinhos, todos bem alimentados E vamos criar né gente, vamos criar Vamos botar para render, vamos botar para render ó Os pintinhos aí, show de bola Olha esse daqui gente, como é bonitinho ó Pretinho ó Olha o peito dele é todo branco ó, as asinhas É filho daquela minha frangona preta né, caipira Olha aí como ela é linda ó Ela tem uma estiçagem aí com gigante de Jess né E também gigante negro da terra Aí sai uns pintos assim meio pretos né Uns pintos muito graúdos, muito bons dela Aí só sai um pescoço pelado gente, olha Com pena nos pés, com certeza é filho Das galinhas de ovo verde aí, pena chata né Da cirizada também tem bastante Vamos levar os pintinhos lá Na Nova Baia deles, tão lindo gente, olha Todas as espécies, graças a Deus O viver aí estava ficando pequeno né Para eles aí, estão comendo bastante gente Olha aí Bora levar eles para lá gente Já tem ração lá, o bebedouro já levei Para a baia onde eles vão ficar e crescer né Que maravilha É meu nego lindo Vamos cuidar galera E eu levando aqui os pintinhos gente As galinhas tudo vindo para cima Olha ó Tudo curioso ó Olha no que é Olha aí ó As coisas lindas Deixa os bichinhos Olha que frangona linda gente Olha que galinha linda Vamos cuidar Vamos levar os bichinhos mulher É isso aí meus amigos Já levei os pintinhos para lá Agora vamos levar a galinha né Pegar ela aqui Se ela deixa eu pegar Vem cá nega Vamos levar ela para lá gente Para a gente Botar ela com os pintinhos né Galinha zona branca Muito boa Muito linda Uma das minhas melhores chocadeiras Que eu tenho aí ó Vamos levar ela para lá Para a baia Cuida meus amigos Cheguei aqui na baia gente Com os pintinhos ó E a galinha aí Olha aí ó Ei mulher Cuidado Estourando o bichinho Pulou para dentro gente Olha Vamos colocar ela aqui gente Tirar ela Senão ela vai acabar Machucando eles Vamos virar aqui Para ver se ele sai Sai Vamos comer Leva para lá Vai Leva eles para comer Leva Olha aí gente Ele saindo aí da caixa Olha aí a festa Olha a alegria gente Olha aí Coisinhas lindas galera É isso aqui gente Que é o prazer né De a gente criar aí A gente que é criador Humilde aí Simples né Muitos criadores aí Igual eu que tem aí também É aquele criador raiz né gente Que cria aí no sistema caipira E é dessa forma Que a gente é feliz Fazendo o que gosta O que ama Independente de De lucrar ou não Se a gente um dia For lucrar com a criação De aves de galinha A gente lucra né Tudo no tempo de Deus A gente se organizando Fazendo tudo direitinho E é isso aí galera Essa é a nova baia Onde ela vai ficar Com os filhos aí dela Olha aí Bebedourozinho aqui Já com água limpa Que eu faço aí Quando estiver maiorzinho Eu levanto Boto no tijolo E depois eu vou fazer Um comedouro pra cá também Gente De garrafa aí Por enquanto eu vou colocar A raçãozinha aí no chão Só para eles comerem Agora à tarde E para ela ensinar eles aí A comer A ciscar Ter contato aí Com a terra mesmo E eles ficaram Gente Nessa baia aqui Aquela baia que tem Uns buracos né Amanhã se der certo O tempo esses buracos Depois aí Porque é correria Aqui o espaço Onde eles vão ficar Bastante buraco Aqui onde era A baia do índio gigante Fechei aqui todinha A tela Ajeitei aí Botei essa mesa aí Para ela dormir debaixo Mas não está chovendo Aqui agora Porque é verão E ela vai aquecer eles aí A noite Só mesmo para fazer Mais sombra Durante o dia Uma baia muito boa Não pega muito sol Nem muita sombra Mas está aí galera Ficou show de bola Viu gente Olha aí Torado de pintinho 19 pintinhos galera Gente Eu acho que tem Dois aqui Que é filho dela Deixa eu ver aqui Qual é Esse daqui Esse branquinho aqui Que eu acredito Que é filho dela Que eu tinha botado Dois ovos Dela Dessa galinha Mesmo branca Ela estava solta Com um galo vermelho Então creio gente Que tenha nascido Dois ovos dela Tem dois Que é parecido Está aqui Esse branquinho aqui Que está aqui E aquele lado Do fundo Aquele branquinho São os pintinhos aí Que é filho dela Mesmo Assim Aí ela vai criar Eles aí E os outros É filho só De criação Mesmo Ela vai ensinar Eles a beber Água Olha aí Gente Olha aí Ele se escana Comendo Formiga Que tem por aí Alguma coisa Que tem aqui Nessa baia Eu fiz a limpeza Aqui Está com um bocado Comendo formiga Ali gente Olha Comendo a formiguinha É isso aqui Galera É isso aqui Que é O prazer E gratificante A gente tem todo O trabalho E tudo Apesar da gente Ter perca Também Que acontece Na criação De galinhas Essa galinha Ela é uma galinha Muito boa Mestiça Eu não sei se ela Tem raça pura Mas é uma galinha Muito boa Não tem barbela Crista e vilha Eu ganhei No começo da minha criação Uma das minhas galinhas Boas de chocadeira E uma das minhas Primeiras galinhas Galinha velha Já mas põe bastante Choca bem Uma boa chocadeira Uma boa mãe Nunca vendo ela E eu pretendo Meus amigos Tirar uma cruza dela Com o galho Da raça dela Da raça de Daquela raça mesmo Assim De Aquelas raças Que tem De combatante Eu quero tirar Uma raça Com um galo Com ela Quando eu comprar Um dia Um galo Só pra mim ver Como é que vai sair Os filhos Mas eu já tenho Uma filha dela Também Que tá chocando O óculos Tá pra nascer Esses dias Não sei nem onde É que eu vou botar Os pintos Tenho que reformar Aquela baia Lá da casinha Pra mim colocar A outra ninhada Que vai nascer Lá Tá sujando tudo Ela já são Ciscando Aí gente É bom o cara Criar os pintinhos Na galinha Por causa disso aqui Porque ela ensina Ensina eles a comer A ciscar A comer inseto Entendeu E galera Teve um amigo meu Um inscrito Do nosso canal Que perguntou Mandando eu fazer um vídeo Como fazer os pintinhos Crescerem mais rápido Como criar pintinhos Gente Eu crio dessa forma Eu crio das duas formas Eu crio com a galinha Como vocês estão vendo E eu também Gente Eu crio sem a galinha Entendeu Com a galinha Eu faço isso aqui Eu deixo lá no viveiro Um dia Pra ela aquecer eles Depois eu passo Pra outro espaço Maior Como vocês estão vendo Aqui essa baia Uma baia boa Grande E também Quando eu crio Sem a galinha Eu deixo num espaço Lá dentro do viveiro Dentro do meu quarto Sem a galinha Sem luz Sem nada Dentro do quarto Fechado Aí pronto Quando estão maiorzinhos Eu passo Pra uma baia Ou pra um viveiro Ali de fora Onde esses daqui Estavam E a alimentação Que eu dou Gente Está aí É a ração de crescimento Com xerém Xerém fino Aquele lavado Sem ser o em pó E outra coisa Eu dou ovo cozido Esses daqui Acho que essa semana Eu já vou começar A dar ovo cozido Pra eles Aí Porque ovo cozido Ajuda muito E eu também dou cupim Às vezes eu dou verde Esses daqui Eu não vou acostumar Eles muito no verde Não Gente Eu vou querer dar mais É a ração O xerém O milho E o cupim E também O ovo cozido Que é muito bom Pra eles não ficarem Piantando tanto Nem se bicando Igual os outros ali Aqui o espaço É bom gente São 19 pintinhos Aí ó Tem espaço aí Pra eles andarem Ciscar Todo murado aqui Aí a baia Passa até ali É mais ou menos Aqui gente Eu acho que dá uns Pera aí 1, 2, 3, 4, 1, 5 1, 6, 8 metros De comprimento Com uns 3 ou 4 De largura A baia aqui ó Então pra 19 pintinhos Aqui eles vão ter Espaço pra andar Esses caras Olha gente Tudo alegre Tudo batendo asa Olha aí Gosto demais galera De fazer isso aqui Criar Criar pintinhos Criar galinha Criar aves É bom demais gente Terapia Terapia medão Isso aqui galera Pensa O cara poder ver Isso aqui É gratificante demais Gente 19 pintinhos A ninhada Muito boa Uma galinha Muito boa E é isso aí galera Aqui tem pintinhos Caipira Filho de índio gigante Tem pintinhos Nascido de ovo azul Tem pintinhos Frisado Tem pintinhos Pena chata Aí eles aí Na baia Ciscando Pulando aí Pra todo lado Que bacana Viu gente Olha aí A galinha Não quiser saber Nem da ração Gente O negócio deles É ciscar Andar Aí é isso aí gente O meu trabalho É isso aqui É cuidando das aves Da criação aí Gravando conteúdo Pra vocês Agora vamos ali Mostrar mais alguma coisa Da criação gente E outra coisa Eu vou Passar ali na baia Ali do frisado Gente Que eu tô Ansioso também Pra juntar mais ovos Pra botar pra chocar Né Lá do frisado Com as frangas pretas Pra gente tá vendendo Aí os pintos né Quem quiser tá adquirindo Aí pintinhos Nas nossas aves Nas nossas criação É por enquanto gente Eu só tenho uma baia Pra vender ovos galados Ou pintinhos viu Que é a baia do frisado Daquele meu arrepiado Com as frangas pretas Esses pintinhos aqui Eu não vou vender Não estão à venda Né No momento não Tem um pinto pra vender Porque eu tô botando Pra chocar pra mim mesmo Tô aumentando a criação Aqui mesmo Com força Porque Não sei como é Que vai ser no final do ano Né Eu pretendo vender A maioria dessas aves adultas Vamos ver aí O que a gente vai fazer Eu tenho que deixar recria Né Mas Aqui tem pintinhos De qualidade Gente Ovo verde Frisado Arrepiado Pena chata Tem pintinho Filho de índio gigante Com caipira É muito bacana mesmo Uma galinha boa Gente Essa galinha é muito boa Gente Essa galinha Ela tem uma raça boa Ela falta uma unha dela Eu creio que é um sinal Né Que os caras Coisa Esse cordão que tem na perna dela Foi eu que deixei Faz tempo Depois vou tirar E eu pretendo cruzar Ela Como eu falei Com galho de raça Aí depois Da mesma raça dela Aqueles galos Mesmo bons Quero comprar um galozão bom Para botar com ela Para tirar uns pintos Só dela E quem sabe Da filha dela Também Porque eu tenho Uma filha dela Saiu mestiço Com galho caipira Mas o cara fazendo Os cruzamentos Com galho bom De raça E vai aprimorando A raça Cada vez mais Para a gente criar Porque eu acho bonito Também Os galhos de raça A raça de De combatente Eu acho bonito E Dá para o cara vender Também Os frangos Os pintos Muita gente que gosta Mas está aí galera Vamos ali mostrar Mais alguma coisa Da criação A nossa fazendinha Está montada Olha o torado Torado de pinto Aí galera É isso para beber água Mulher Leva Vamos Vamos Eita galera Torado de pinto Cuida Brasil Cuida Então é isso aí Meus amigos Essa aqui é a baia Onde eles vão ficar Vocês estão vendo aí Vou fechar aqui em cima Agora aí Ela vai cuidar deles Proteger É uma baia boa Segura Ninguém mexe Não tem bicho que mexe E os galhos estão aí Brigando Galho correndo Para todo lado E a criação Está aí Aumentando cada vez mais Vamos aqui Encerrar o nosso vídeo Passar aqui na baia Do nosso frisado Eu vou já já Fazer a colheita Dos ovos Começar aqui As galinhas Quebraram o ovos Ali Não usou turninho Mas é correria Aqui a baia Das galinhas Das galinhas Que fica Choca Galinha entrando Para cá Para dentro Eu amarrei Essa galinha Gente Porque ela Estava cuidando Dos pintos Que eu misturei Com aquela galinha Branca Que eu botei Ali na baia Ela já está quase Largando o choco Eu vou soltar ela Amarrei ela Porque ela estava saindo Mas tem ração E água para ela Deixar aberto Para as outras Ovas entrar Para comer a ração Mas vou passar Aqui rapidinho Gente Só para Colheitar uns ovos Aqui dessa baia Nossa baia Da frangona preta Aqui De qualidade Estamos esperando Aqui Ficar num ponto De botar para chocar Mesmo Para não ter erro Para não sair Por usamento De outro galo Acho que esse ovo Aqui gente Não é delas Aqui não Esse daqui Tinha uma franga Aqui dentro Botando Ali dentro Não sei por onde É só esses dois Aqui Esses dois Aqui É delas Aí Das pretas Parece que só tem Duas botando Uma franga Do ovo Muito bonita De qualidade Mesmo Né meus amigos Que a gente está Fazendo um cruzamento E mostrando Sempre nos vídeos Para atualizar Para vocês Eu ainda não estou Juntando Os pachocados Essa baia Acho que está Mais ou menos Com 10 dias Que eu botei Essa franga Aqui com esse galo Faça para lá Vamos Vai 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 Seranguinha manso Galo manso Muito bom De qualidade Daqui mais ou menos Uma semana A gente vai ter Aí É Vamos estar botando Para chocar Eu não vou vender Não gente Ovos galados Não Eu vou Prefiro Fazer o cruzamento Tirar os pintos Né Galo frisado Gente Ó Ele não é sur Como vocês sabem Nossa reprodutora Muito bacana Bacana mesmo Está aí com essas galinhas Não sei se eu vou segurar Uma ninhada Para mim Né Gente Dessa baia aqui Mas eu tenho que segurar Porque frisado é qualidade Arrepiado E também Essa serangueição nova Muito boa Põe bastante E está aí o galão Aí frisado Pena É Frisado Né Arrepiado Ele não é sura Porque o rabo dele caiu Mas está para nascer Né Porque os frisados Gente E os penas chatas Demoram muito Para trocar as penas Né É um processo Que demora muito Mas é um galo Topado mesmo E estamos aqui Fazendo os cruzamentos Daqui uns dias Tem pintinhos aí Dessa baia Se Deus quiser Meu plano é vender Os pintinhos Dessa baia Né E tirar aí também Umas cruzas para nós Então é isso aí Gente Vou estar encerrando o vídeo Aí ó Colheitazinha aqui Já dessa baia Vou estar encerrando o vídeo Um abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser gente Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha E ativa o sininho Das notificações Galera Um abraço Valeu gente Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau